Simbora, rapaziada. Tamo aqui, mano. Left 4 Dead, mano. Dois. Naquela parte lá do rock, lá, mano. Lá do show do rock, velho. Toasty! Aquela parte monstruosa que todo mundo conhece, velho. Simbora. Bora fazer essa bagaça, velho. Ó, tem um M4 aqui, ó. Bora. Bora! Hora do show, porra! Eu já tenho aqui, ó. Vamo fuzilar já, ó. Caralho! Vou cavar de bala aqui já, ó. Pode vir. E as homicidas vêm como? Já vêm correndo naquele pique. Fumada. O que eu te matar é polícia, tá ligado? Tô louco pra traçar um humano, velho. Ai, que delícia! Traçar no net. Vimbora. Bala em geral. Vimbora, moleques. Vimbora! Tem demência? Que velho que eu entrei, mano? Masculino? Nossa, feminino, né? GAY! Ainda bem que a mulher tá devastada por morte, né? Ainda vai ser doniciada, entrar no meio das minhas. Chama a polícia! Vimbora, velho. Oi, meu chapa. Ai, caralho! Tem um charger vindo ali! Parece a dona! Desenvolvido! Vimbora! Tem um gordão, olha lá, o gordão que joga vomito. Ah, que nojo! Pô, já veio pra cima, já faleceu, já foi explodido. Vimbora, Marilene! Eita porra, abafo de bosta! Meu Deus, abafo de bosta, logo aparecendo na minha frente, velho! Eu tô enrolando! Eu tô enrolando! Tenta aí, pessoal, que ela joga esse bafão bem ninoe, mano. Bafão de ácido, velho! Que nos curvou há vários dias. Aí ela joga esse bafão aí, dá um dano do caramba, velho! Ixi! O que que eu tava falando disso aí, rapaziada? Eita, essa parte aqui é monstra, né, velho? Quem jogou Last 4 Dead sabe o que eu tô falando, velho! Uhuuu! Meu amigo, essa parte aqui é dor de deuses! Até com muita coisa assim, quando o jogo começa a entregar muita coisa é porque vai dar merda, velho! Já avisei que vai dar merda isso! Rapaziada que joga videogame tá ligada, mano! Quando o jogo começa a dar muita coisa assim, já se prepara, mano! É mesmo, é? O jogo vai tá querendo ceifar a nossa vida, velho! Querendo traçar ela e jogar ela no meio... Jogar ela no limbo. Dois mil anos depois... Aí, ó! Simbora! Começar o show! Bora! Hora do show, porra! A criança tem que sobreviver, pessoal, até o helicóptero chegar, velho! Ah, tem que ligar lá em cima, né? Você parece burro! Ei, mas é burro! Vai começar a vir zumbiada pra caramba por causa do show, velho! Vai trair zumbi pra caramba! Vai vir zumbi pra caramba por causa do show do E-Rock, velho! É burro, é burro, é burro! A banda de E-Rock, essa aí eu não conheço, velho! Ah, nunca nem vi, hein! Bora! Agora dá para entrar agora! Ah não, tem que ligar o... O cenizador ali, né? Começou, mulher! Bora! Bora! Pega logo a dozona aqui, joga! Vou sair dosando todo mundo, velho! Exterminador! Eu entendi a referência. Põe-a! 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 AAAAHHH AAAAHHHHHHHHHH Toma! Vai tomando também, vai tomando. Caralho, o maluco é brabo! Vai pra lá, cachorro cururu! Nossa, velho! Logo o Joker, velho! O Corcundinha! Nossa, o Lingudo! O Lingudo quase traçou ali, meu amigo. Ta vindo mais. Começa a fazer o barulhinho que ta vindo mais. Olha o bicho vindo, velho! Olha o Hunter, olha o Hunter! Nossa, o Hunter foi traçado ali, velho! Tumpado! Bora, joga o show, moleque! Quando eu to muito doido, eu não me controlo! Toma! Agora vai entrar nesse negócio que eu pego fogo, velho! Nossa, o punheteiro! O que? Subiu ali em cima, velho! Ai, fora daqui! Toma! Toma! Sai daqui! Tá pegando fogo, bicho! Sai! Tô queimando! Ai! Toma! Olha o Smoker! Toma também! Vai tomando! Faleceu! Vai tomar essa dosara aí pra ficar bem manso! Que demência, cara! Mano, o tanque! Olha o tanque! Tá ali, ó! Tá ali, velho! Tá vindo, tá vindo! Olha a pedra! Nossa! Coloca o Pedrão em mim, velho! Calma, calma! Toma! Falece aí, otário! Eu me sinto foda! É, acabou! Próximo show pra nós poder recuperar, né? Trolei! Vem embora, velho! O show começa! Tiro! Pam, pam, pam! Ó o quizão do brabo, velho! Eu tenho probleminha! Tô comendo fuma! Trolei! Tomei um, velho! Ai, caralho! Por favor! Me ajuda! Sai, rapaziada! Sai daqui, seu cachorro Toma Agora eles vieram furiosos Vai daí, véi Toma Fusilando todo mundo, véi Caravana na bala, véi Toma também, véi Pode vir, pode vir Esse jogo aqui é muito bom, véi Um dos melhores jogos de zumbi Que eu já joguei, véi Muito obrigado, muito obrigado Bora, ganha até uma conquista Vamos, queima todo mundo aí Queimando todo mundo, vai queimando Nossa, ele veio por cima, esqueci Hehehe, boy Agora que os helicópteros vai começar a vir Tá, porra, tomei um aqui, véi Sem querer Isso me irrita Caralho, mano O charge vai dar bundo, mano É o tanque Oi, meu chapa Caralho, o tanque menor Você vai ver Nossa, ele vai tacar pedra Sai daí Nossa Meu amigo Sai, 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 sai Caralho, a rapaziada traçou ele lá em cima Porra Ah, véi, mentira Que o tanque tá logo ali, véi Não É brincadeira É brincadeira Não, o tanque tá bem no pé do helicóptero Por que não aparece do outro lado? Vai, pega a punição Sai, rapaziada Sai, rapaziada Sai Felipe O presentinho lá Vega lá Não, ligudo Vagabundo Se é que eu fico Punto da minha Punto da minha Caralho Foge, foge Foge, foge Foge Meu Deus Vem, 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 vem Nossa Nossa, mano O Colt foi logo traçado ali Pelas bombizadas Meu Deus Mano, essa parte é muito foda, mano Essa parte é muito foda, mano Memória de Colt e Nick, véi Bora, rapaziada Voltamos aqui, véi Mais uma partezinha braba do Last 4x2 Ô Elias, deixa eu falar, mano Pelo amor de Deus Para a boca Mais uma fase aqui do Last 4x2 Aquela parte do shopping Que nós abastece a gasolina Do carro do shopping Para nós poder dar fuga Dos zumbis E tamo aqui, mano Vamos continuar essa bagaça aqui, ó Fazer aquela playzinha braba Nessa fase monstruosa Do Last 4x2 Deixa eu pegar minha arma, véi Vou pegar minha arma aqui Que burro Dá zero pra ele Olha o tamanho desse shopping, mulher Que é o tamanho Inclusive é esse que aparece Do trailer, né, véi Ah, 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 ah E aí, matem todos os filhos de b****, certo? Adeus! Tô ficando grande, tô ficando obeso. Tô ficando grande, tô ficando obeso. Ó bem, gordo. Calma, também. Vacilou, tomou. Tô ficando zumbisada, velho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Mano, é muito zumbi, velho. É muito zumbi. Meu Deus! Nossa, o outro caiu com a linguinha pra vabora. Meu amigo... Toma! Ai! Acertei! Ai! Sai! 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 Vai logo me puxar, velho! Nossa! Puxou! Ai! Santa Madalena, rogai por nossos pecadores agora e não é nossa morte também! Aaaaaaah! Desgraça! Puxou! Rapaziada, dá tiro nele! Tiro nele! Tiro nele! Tiro! Tiro! Ai! Caralho, que susto! Cagão, sem exceção! Do nada, meu zumbi da porta! Que isso? Dropou um zumbi da porta do nada! Nossa, veio o Charger! Não, não dropa não! Burro! Meu Deus, é pra colocar gasolina! Toma! Ah, velho, o tanque, mano! Agora vai ter que matar o tanque agora primeiro! Eu não sei! Aí está! Ali! Monstro, ele tá ali, ó! Vivo! Parece o Hulk! Meu Deus do céu, Berg! Um kit aqui! Acelerar! Pegaram... Nossa, não! Pegaram a Rochelle lá, mano! Pegaram a mãe do Chris! O Charger tá passando aí, o Chris, mano! Ajuda o maluco, que tá doente! Eu tenho! O jogo é uma da auto-tanque! É claro! O que eu falei? Corre, piranha! Corre! Vai! Boa! Pô, mas não vai enfrentar ali, não, velho! Hoje não! Hoje não! Vai embora! Fica aí, Otário! Nossa, mano! Que foda, velho! Olha isso, mano! E finalmente conseguimos se salvar, velho! Então é isso, mano! Vou ficando por aqui! Esse foi mais um videozinho bravo pra vocês! Se possível, deixa o likezão! Curte e comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo vocês e curtindo e trocando aquela ideia insana nos comentários com vocês aí! Fechou, meninos? Tamo junto, mano! Um abraço do Ofizeira e é nóis! Falou! Fui!